Eu vivo nas ruas sem a minha liberdade E sofro bastante pela sua crueldade Põe a mão na consciência e pense um pouco Tem muito moleque com a corda no pescoço Passando fome pelo meio das ruas e apanhando dos homens A culpa é sua, você pode, mas não me ajuda Preciso de você pra continuar a viver Você é empresário, senhor autoridade Pare e pense um pouco na minha liberdade Quando eu era criança, queria uma escola Mas eu não te vi e fui cheirar cola Sem educação sofro as leis do cão Dormindo pelo chão e com muita ilusão Ilusão que um dia isso possa mudar Com vocês do meu lado, juntos pra lutar Olha, organização é a única forma que a gente tem De falar aquilo que a gente pensa É aquilo que a gente sabe Todo mundo se organizando e batalhando junto Eu acho que dá pra vencer Nós organizados, a força é maior A gente se organiza pra ter nossos direitos Pra mostrar pra esse pessoal aí que existe gente que luta pra isso Procura trazer mais gente afim mesmo de trabalhar Pra ajudar a gente, quanto mais gente melhor Pra tentar melhorar as coisas pra gente Não só pra gente, como pra todas Pra todas as crianças e adolescentes Quando eu morava na rua eu não pedia O barato pra mim pedia, não tinha coragem de pedir Eu entrava dentro das casas, roubava E batia, já dei tiro A minha vida, minha vida era pior Sabe? Era só apoiar de polícia, primeiro distrito, terceiro distrito Eu fui ameaçada de morte de uma polícia Aí eu tinha que sair da praça da serra Porque tem umas mães que não vai com a cara dos filhos Padrasto também, que espanca também, bate Eu fui a verdade, eu fugi da minha casa Eu era bem nova, eu fugi da minha casa quando eu era pequena de idade A criança passa aí na rua, rouba alguma coisa, a polícia pega e espanca Que nem um dia, aí eu roubei, né? Aí a polícia pegou, pegou eu e meu irmão e mais um moleque Pegou o pateu na gente, colocou o tetral da polícia E ainda deu choque na gente Huracão 2000, a número um do Brasil Pelo menos o Brasil respeitava as crianças Ninguém não estava jogado e não estava tentando lutar para conseguir o nosso direito Se eles estivessem respeitando nós, eles davam uma força Senão nós não estávamos nessa situação Se os caras não ligam, está vendo o sofrimento das crianças e não ligam Difícil respeitar assim, só na hora de pedir voto que eles estão lá respeitando Depois nem ligam mais Acho que eles não respeitam Não Não Ah, o governo não dá um salário bom para os pais E por isso as crianças também tem que trabalhar, né? Na roça, não pode estudar Ninguém ajuda, se estivesse ajudando, estava melhor aí Mas ninguém ajuda, só fala Falar não ajuda Alô galera, atenção rapaziada Vou contar uma história que não é nada engraçada Vamos nos organizar, se reunir para valer Quem sabe um dia nós possamos vencer O movimento é mais de mil Fizemos o estatuto para mudar o Brasil O estatuto para mim é uma lei, né meu? Que a gente tem o direito de ser respeitado Como todo mundo é respeitado, né meu? Direito a crescer Medio de espírito, de solidariedade, compreensão Amizade e injustiça entre os povos Igualdade e proteção Comida, habitação Saúde, educação Amor e compreensão Sim, sim, sim Igualdade e proteção Comida, habitação Saúde, educação Amor e compreensão Sim, sim, sim É filho, é filho É filho, é filho, é filho, é filho É lá, é lá, é lá É lá, é lá, é lá A, tiro Pura, deda-se Eu sou um artista, eu trabalho na Boca de Lobo. Olha o saco de bolacha, quem vai querer, tem doce e cocada. É pra vender, e na última parada, eu vou descer. Tô fugindo dos homens, porque tenho fome e preciso viver. Olha o saco de bolacha, quem vai querer, tem doce e cocada. É pra vender, e na última parada, eu vou descer. Tô fugindo dos homens, porque tenho fome e preciso viver. É, eu gostaria de um trabalho melhor. Por que você não tem? Porque eu nem encontro. É difícil? É. Quando você vende isso aí, você leva o dinheiro pra quê? Pra minha mãe. Pra minha mãe o dinheiro. Eu era tombadinho, roubava pra caramba. Agora eu parei de roubar, parei de usar droga. Agora eu tô sossegado. Eu arrumei serviço. O primeiro lugar foi o meu serviço que eu arrumei. Um lugar pra me colocar minha filha, que eu não tinha. E aí foi assim que minha vida melhorou bastante. Minha vida antes era 55, 57, furto, roubou mão armada. E agora minha vida mudou. Agora eu não faço mais nada disso. Antes eu não saía da rua, eu só ficava na rua usando droga, cheirava cola pra caramba. Depois eu entrei nessa serralheria, né? Aí depois parei. Aí eu nem tava mais estudando, né? Voltei pra escola. Parei de usar droga. Parei de roubar e tudo. Fiquei muito sossegado. Minha filha ficava no meio da rua assim, em casa, pra rua, em casa, pra rua. Aí depois minha mãe arrumou uma vaga pra mim. Aí pôs eu aqui. Aí eu comecei fazendo o curso de pintura e crochê. Aí foi melhorando, fui saindo um pouquinho da rua, mas não foi muito, né? De vez em quando eu tô na rua. Queria que tivesse mais casa dessa, porque a criança que vive na rua entrasse pra casa dessa. Porque aqui você, além de pintar, você recebe alimentação, tem reforço, melhora nas notas, na escola. E a gente entrando aqui na casa, a gente tem tudo isso, a gente tem atenção que às vezes a gente não encontra em casa. A gente tem, a gente desenvolve um trabalho bom. A gente tem administração, a gente estuda etnografia, corte e costura. A gente aprende a conviver mais com nossos amigos, a aprender um pouco mais da vida, a compartilhar com os amigos. O que a gente tem que dividir com os outros. Então, viver na rua, quando não tem dinheiro no homem, pedir ninguém dá, é difícil dar. Você vai entrar num restaurante pra pedir, ela te bate e ainda leva você pra Febem ainda. E você tem que fazer roubar. Você rouba, você rouba a lei mesmo, você vai dormir, mas chega e tá fogo no céu. Bom, a gente passa muitas coisas, né, tia? Corre perigo de vida, fome, ixi, vários detalhes assim. As ruas da cidade foram minha educação, a minha lei sempre foi a lei do cal. E não me arrependo de nada do que fiz, saber que vou pro céu não me deixa feliz. Enquanto eu faço fome, muito joga fora, tem bastante criança precisando de escola. O favor poderoso não me deixe assim, se eu fosse rico não estaria aqui. O tempo passou e nunca fui feliz. Senhor presidente, me olhe de frente, preciso de atenção, sou criança carente. Desculpe a franqueza e a sinceridade, mas o que eu falei foi a pura verdade. A gente não tinha que comer, eu bebi água suja na rua, sem ter que beber pra poder matar a nossa sede. É como se fosse um sofrimento, entendeu? Uma tortura. Na vez eu tava dormindo, sabendo de nada, começaram a dar bicudo em mim, não sabia que era polícia. Depois que gritaram polícia, eu levantei, aí no outro dia já acordei tudo quebrado, tudo marcado. Aí que eu fiquei sabendo, que eu liguei, mas na hora não deu nem pra ver, porque o lugar que eu tava é escuro, né? Lá na rua onde eu moro, quase todo dia, um morre lá, porque tem bastante menor abandonado lá. Então, morre uns dois, uma semana, assim, e eu acho que é muita violência matar, né? Amanhã eu espero que seja o Brasil melhor, que não tenha tanta violência. Porque eu podia mudar o Brasil. Esse sacolão ajuda muito a gente, porque esse bairro é muito pobre, né? Então, ele vem, ele ajuda, ele dá as coisas pra gente, e eu acho muito ótimo. Então, eu acho que pra mim, esse sacolão não saia daqui nunca. Eu peguei chuchu, cenoura, chuchu, tomate, patatinha, pepino, repolho. Ó, foi a associação que fizeram uma reunião lá, fez uma reunião lá na prefeitura, e aí começaram a discutir sobre pôr um sacolão aqui, aí eles arrumaram, conseguiram, né? Aqui pra mim significa uma casa que eu nunca tive, e eu tô tendo agora. Eu moro aqui agora, tenho minha casa agora. Mudou isso aí na minha vida. Então, quer dizer que você tem um lar? É, tenho um lar agora. O menino tá precisando de casa, de fato, tá precisando mesmo, né? Porque eu acho que a rua não é o lugar dele, certo? Acho que aquele menino que precisa de casa, ele precisa de uma casa também, uma escola onde ele possa estudar, onde ele possa entrar de bermuda, de calção, né? De camisa rasgada, né? Pra que a professora ensine ele de fato como ele seja, certo? Não existe essa discriminação, né? Também, onde ele possa ter lazer, né? Onde ele possa ter comida, onde ele possa ter uma pessoa pra conversar, trocar suas ideias, né? Isso também é importante pro menino, pra que o menino também não se senta só. Precisa roupa, comida, calçado, pasta de dente. Tem uma casa e onde morar. Casa, comida, sem dinheiro, um monte de coisa. É, mais centro comunitário, mais bancadeira pras crianças. De um teto pra morar, uma alimentação boa e liberdade. Curumir, a gente vai todo dia lá pra gente sair um pouco da roupa, A gente é, a gente trabalha, a gente cedo chega lá, a gente agita um café, depois vai pra horta. Depois, nós agora estamos fazendo curso de mercenaria, depois do mercenaria, né? Vão brincar, depois de brincar, chega a hora da mão, nós vamos almoçar, depois, né? E vão embora pra casa. Eu era menino de rua, dormia na rua, cheirava cola, roubava, fumava maconha. Agora eu tô indo bem, porque eu conheci esse trabalho aí, né? Tô começando a adaptar nesse trabalho, né? Antigamente não era desse jeito. Depois que eu comecei a conhecer o movimento, os pessoais do movimento, eu modifiquei, eu só andava no meio de turminha pesada, né? Aí depois que eu comecei a conhecer o movimento, então modificou tudo. Aí eu comecei a pensar. Aí foi super legal, eu criei mais juízo também. Ó, minha vida antes, eu fugia muito de casa, né? Eu era uma menina assim, eu ainda sou, eu era uma menina real belt. Mas depois, quando eu fui pro Ford, São Miguel, eu fui pra casa lá, pra outra unidade, né? Eu achei, tipo, chocante. Minha vida mudou. Primeiro eu ficava aí bagunçando, brigando, cheirando cola, fazia de tudo, né? E no movimento você vê que não é nada disso. O movimento mudou muita coisa na minha vida, e mudou por inteiro, né? Meu jeito de andar, de vestir, se comportar, conversar. Eu acho que não só eu, como muita gente também, que eu vi que o movimento mudou. Menino, menino, é jogo duro, jogo duro. Cadê, cadê? Menino, menino, é jogo duro, jogo duro. A partir do primeiro encontro nacional de meninos e meninas, a gente começou a se organizar. Aí teve o primeiro encontro estadual, e a gente começou daí a se encontrar. E na época a gente discutia sobre saúde, educação, drogas, violência. E a partir daí a gente foi crescendo mais, senti uma necessidade de estar se encontrando sempre. E fomos amadurecendo, até que a gente depois começou a discutir sobre os nossos direitos. E esse encontro que está indo, está ajudando as crianças, está ajudando eles a recuperarem o que eles têm perdido. Que nem cheirar cola. Agora estou vendo que é muito mais gostoso uma vida melhor do que ficar cheirando cola, morar na rua. O meu sonho também é que esse movimento não pare, né? Está muito bom. E cada dia, cada encontro, chega mais pessoas a fazer um movimento forte. O menino dá direção para o movimento, né? Para o movimento. Porque os meninos é a célula viva do movimento. Sem os meninos, o movimento não existe. A gente só muda uma coisa quando a gente realmente quer conseguir alguma coisa com aquilo. Que é um objetivo, né? Acho que esse encontro tem um objetivo, para mim tem um objetivo muito importante, que é a organização dos meninos. Desde que eu participo do movimento, né? Eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que nós conseguimos grande conquista. Uma delas foi o estatuto ser aprovado, né? E outra é a nossa organização. Porque agora nós podemos dizer que estamos fortes, né? Que os meninos antes, os meninos que participavam e os meninos também, eles não tinham a cabeça que tem hoje para sentar, discutir mesmo, ir atrás, batalhar pelos seus direitos. Mas amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do idosório, O astro rei vai brilhar, amanhã, amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, Há de imperar, há de imperar. Amanhã, está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é pra visejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surgir, pra se trilhar. Amanhã, 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 mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam, ver o dia arraiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, Será plenos, será plenos, será plenos, será plenos. Não, então, vai因ionar os estimados, do idos do idos. Vamos ao passo a passo agora. E aí E aí